Toda hora Eu sou da saideira que descamba Aqui não tem hora pra acabar Amigo, eu nunca fui bebendo leite Amigo, eu não criei bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeito Que eu sei a hora de ir trabalhar Esse é o sujeito de ficar enchendo a cara Enche a cara, não vê o mundo girar Pra ficar bom, melhor tomar remédio Teu tédio é quando vem fechar o bar Também não vou ficar levando branca Deixa a conta, hoje eu preciso pendurar Já calibrei, já tirei a minha onda Ainda tenho casa pra cuidar Vem comer, bonita, não! Amigo, eu nunca fui bebendo leite Amigo, eu não criei bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeito Que eu sei a hora de ir trabalhar Toda hora, toda hora Alguém me chama pra beber Toda hora, alguém me chama pra zoar Porque ninguém me chama pra vencer Porque ninguém me chama pra rezar Só vou ter batizado quando a samba Pai de medo, não precisa batucar Eu sou da saideira que descamba Aqui não tem hora pra acabar Amigo, eu nunca fui bebendo leite Amigo, eu não criei bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeito Que eu sei a hora de trabalhar Amigo, eu nunca fui bebendo leite Amigo, eu não criei bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeito Que eu sei a hora de trabalhar Esse é o quintal do Palmadinho, verdadeiro